Nessa quarta-feira de 03 em Garopaba Segundo informações repassadas pelo corpo de bombeiros A corporação foi chamada pelo próprio jovem Por volta das 18 em Taropaba Segundo informações repassadas pelo corpo de bombeiros A corporação foi chamada pelo próprio jovem Por volta das 18 em Tarjeto da Praia da Gampoa Até a Praia do Círio E ficou sem iluminação Com a bateria do celular quase descarregada E a noite se aproximando O turista solicitou o socorro pelo escureço E a dificuldade de locomoção Com a localização enviada pelo rapaz E conversando com populares na Gampoa Sob o local Os socorristas abertaram a trilha E após um ar de busca encontrar Vítima em boas condições de saúde De todo trabalho de resgate E o trabalho de resgate Teve duração De três ae De um todo trabalho